O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira que as tropas israelenses estão preparadas para uma ação muito forte no norte durante uma visita às tropas destacadas na fronteira com o Líbano após vários dias de intensa troca de hostilidades com o Hezbollah. Durante uma visita à cidade de Kirat Shmona, Netanyahu disse ainda estar feliz que tenham apagado as chamas no local, em referência ao grande incêndio que assolou ontem parte do norte de Israel e foi causado por estilhaços de projéteis lançados pela milícia xiita libanesa. As hostilidades na fronteira começaram em 8 de outubro, um dia após o início da guerra na faixa de Gaza, em uma demonstração de solidariedade do Hezbollah às milícias islâmicas palestinas no enclave, embora a troca de fogo tenha se intensificado muito nas últimas semanas, o que levanta temores de uma guerra aberta entre as partes. Israel tem mais de 60 mil pessoas evacuadas das cidades do norte perto da fronteira, que ainda não podem regressar devido ao risco de segurança, razão pela qual cada vez mais vozes no país acreditam que uma guerra contra o Hezbollah é a única opção. A fronteira entre Israel e Líbano vive o seu pico de tensão mais elevado desde 2006, com uma intensa troca de tiros desde outubro, que custou a vida de pelo menos 439 pessoas. Tchau! 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 Tchau!